Olá, galera do YouTube! Bem-vindos ao canal do professor Giovanni Soldera. E no vídeo de hoje vocês verão como se preparar para uma peneira de voleibol. Bom, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse um like no vídeo e compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Ultrapassamos 8.100 inscritos no canal e estamos chegando a 1 milhão de visualizações. Obrigado, galera! Acompanhe o conteúdo do vídeo aí agora. Todas as pessoas quando vão fazer uma peneira de voleibol ou se preparar para uma equipe, a maior preocupação de todos é em relação a ser um bom atacante. Isso é muito importante, com certeza. Mas o que vocês têm que se atentar é que o atleta tem que estar preparado para todos os fundamentos. Ser um bom atacante é... todos olham isso, que a pessoa ataca forte, que a pessoa tira do bloqueio, que a pessoa sabe usar um bom bloqueio. Porém, você é avaliado por todos os fundamentos, sendo ele passe, ataque, levantadas, bloqueio, saque, defesa e cobertura de bloqueio. Então, fundamental que você se prepare em todos esses quesitos. E eu vou estar falando agora um pouquinho de cada um. Quando você chegar lá para fazer a peneira, independente do local que seja, você vai ser avaliado por todos os fundamentos. Depois que você entrou na equipe, que ele vai te caracterizar como ponteiro, como levantador, como atacante central, como oposto. Mas pode ser que ele exija isso de você lá na peneira. Comece a trabalhar bastante saque, arrume algumas bolas e comece a trabalhar saques direcionados. Comece a sacar na posição 5, começa na posição 6, na posição 1, ali entre a 1 e a 2, que é a infiltração. Porque esses são saques táticos. E se você domina esse fundamento, você vai ser bem avaliado. Em relação ao passe, você começa a trabalhar 2 a 2. Bastante esse fundamento. Esse fundamento é o fundamento mais exigido pelos treinadores. Então, você comece a focar nessa questão de passe. Vai bater uma bola com alguém, ou no seu grupo de pelados, se concentra bastante. Comece a fazer bastante deslocamento lateral para você se posicionar de frente para a bola. Isso, a mecânica do seu movimento é avaliada. Relação ao bloqueio. Bloqueio, aquela situação que eu ensinei em vídeos aqui, a postura do braço, o seu deslocamento de frente para você alcançar a bola. Você vai ser avaliado se o seu bloqueio passa isso aqui da mão, se você invade, ou se você tem a mecânica certa para não fazer hate. Porque existe o bloqueio defensivo e o bloqueio ofensivo. E o ataque, eles vão avaliar se você tem direção no ataque, se você tem bom encaixe de bola. Se você salta, se sua impulsão está boa, se você sabe usar o bloqueio, se você consegue tirar tanto para a paralela quanto para a diagonal. Então, tudo isso vai ser avaliado para você. É claro que os que têm a estatura maior já levam um pouco de vantagem sobre isso. Agora, se você tem um domínio total dos fundamentos, eles vão te usar em alguma posição do voleibol. Outra situação. Levantadores. Treinem bastante direcionamento de bola. Usem o levantamento em suspensão. Que vai ser o tema de um vídeo que eu vou fazer para vocês também, figuramente. As invertidas de bola, se você tem o posicionamento do ombro paralelo a rede, se você não gira muito o tronco na hora de fazer os levantamentos. Se você consegue fazer bons levantamentos, mesmo com o passe ruim. Porque o passe na mão é muito fácil você levantar redondinho e tal. Agora, você vai ser avaliado se você consegue executar levantamentos com o grau de dificuldade que o passe tem. Ok? E as outras coisas são postura de defesa, o seu posicionamento, como você se desloca para fazer a defesa, a cobertura de bloqueio. Então, se preocupem com todos os detalhes desses fundamentos. Valeu, galera!